Item 5, processo 48.553.82.2012.3, atualização do valor da tarifa de serviços ancilares, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni. As unidades geradoras operando na situação de compensador síncrono, solicitadas a prestar em serviço de suporte de reativos, de acordo com as ordens de despacho do Operador Nacional do Sistema, ONS, têm direito a perceber em remuneração por meio da tarifa de serviços ancilares, nos termos do parágrafo 1º, art. 6º da Resolução 265, de 2003. A nota técnica 78, de 2003, da SRG, apresentou a metodologia de cálculo para a determinação do valor e dos períodos de reajuste da tarifa de serviços ancilares. Do texto da nota técnica, sobressai que os custos a serem ressarcidos deverão guardar consonância com a energia reativa produzida. Assim, a tarifa de serviços ancilares é composta por uma parcela. Referente aos custos de operação e manutenção, uma vez que, operando na condição de compensador síncrono, não há turbinamento de água. A tarifa de TSA é atualizada anualmente, sendo a mais recente atualização promovida pela Resolução Homologatória 1245, de 2011, quando o valor da tarifa passou a ser R$ 4,73 por megavar hora e teve vigência agora ao longo do ano de 2012. Por meio da nota técnica 90, de 29 de novembro de 2012, a SRG fez a análise da matéria e apresentou o cálculo de atualização da TSA para vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou ao relatório. Procuradoria-Geral da Procuradoria. A Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de ilegalidade. A ANEL tem competência para a prática do ato. É somar a atualização de uma tarifa já fixada pela ANEL, competência no artigo 3º, artigo 19 da Lei 9.427. Então, a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Na composição da TSA constam os seguintes itens. Custo de operação e manutenção de usinas hidráulicas para geração incremental de energia em reais por megawatt hora. E um fator do acréscimo de custo de operação e manutenção em usina hidráulica devido à operação das unidades geradoras como compensadores síncronos. E esse fator é de 1,0594. Para fins de reajuste da TSA no exercício de 2013, compete a ANEL atualizar o valor da TSA em vigor pelo PCA, considerando o período de dezembro de 2011 até novembro de 2012, que correspondeu a uma variação de 5,53%. E, portanto, aplicando esse índice ao valor aprovado pela resolução homologatória 1.245, chega-se ao novo valor de R$ 4,99 por megawatt hora de a nova tarifa, que será aplicada a partir de janeiro de 2013. Passo à leitura do dispositivo de voto. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.53.82.2012, dígito 03, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, que estabelece o valor atualizado da tarifa de serviços ancilares de R$ 4,99 por megawatt hora, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. É o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, que estabelece o valor da tarifa de serviços ancilares em R$ 4,99 por megawatt hora. Próximo item. Próximo item. Próximo item.